Oi. Dia em que colocaram taxinha na cadeira da minha professora. Dois meninos da minha turma que se chamavam Miguel e Gabriel, aqueles dois seres malignos, invadiram a biblioteca e roubaram um monte de taxinha. Que é um negócio pontudo de metal que você fura e prende o papel em um quadro. Aí eles pegaram essas taxinhas e colocaram na cadeira da professora que tava chegando. Eles só fizeram essa babaquice com essa professora. Ela tinha uma perseguição com a nossa turma. Só porque a gente era pior que o sexto ano. Não bastava ela não gostar da nossa turma. Ela odiava. Eu tô proibido de falar o nome dessa professora aqui. Porque a filha dela, aquela sem noção, sabe que eu faço vídeo e vai fofocar pra mãe dela. Mudei de ideia, vou falar sim. Essa professora já quase me reprovou duas vezes. Por causa de uma vírgula. E ela me chamava de Rodinei de propósito. E falava que se confundia. Confundia nada, mentirosa. O nome dela é professora Kátia. Mas todo mundo, menos ela e a filha dela, sabia que o apelido dela era professora terrorista. Aí nesse dia ela chegou na sala de aula, pediu pra gente conversar baixinho, porque a garganta dela tava ruim e ela não ia ficar gritando com ninguém. Aí ela desfilou até a cadeira dela. Gente, no que ela sentou, ela deu um grito. E a voz dela melhorou na hora. Aí ela fez um escândalo. Falou que não gostou da brincadeira e que tava indo chamar a Dona Márcia. Porque ela sabia que ninguém ia falar quem foi. Não tinha dedo duro na nossa sala. Aí foi ela com umas três taxinhas grudadas no vestido. A Dona Márcia chegou e falou assim. Essa é a quinta vez que vocês aprontam só essa semana. Se ninguém falar quem foi que fez essa gracinha, vocês estão sem passeio. Aí o Gabriel, aquele atentado, aquele perturbado, aquele atribulado, levantou e falou assim. O Dona Márcia foi sem querer. Eu e o Miguel tava zoando com o negócio aí e a gente acabou esquecendo de ir em cima da cadeira. Nisso, o Miguel aqui é assim, ó. Calma a boca, calma a boca, calma a boca. Aí a Dona Márcia pegou e falou assim. Vocês dois podem vir aqui agora. Enquanto o Miguel tava saindo de sala, ele falou assim. Aí se der merda pra mim, na hora da saída é hoje que eu quebro esse mulete. Ou seja, mais fofoca. Oi. Fofoca da briga do Gabriel e do Miguel. Quando o Gabriel dedurou que tinha sido eles dois que tinham colocado a taxinha na cadeira da professora, o Miguel deixou bem claro que se desse merda pro lado dele, que ele ia arrebentar o Gabriel. Eles já abriram a porta e chegaram na nossa sala discutindo, gente. Aí o Miguel falou assim. Vou continuar de graça pra tu ver se não vou te quebrar na hora do intervalo. O Gabriel olhou pra cara dele e falou assim. Quem? E o Miguel respondeu. Eu mesmo. Aí o Gabriel te perguntou alguma coisa. A minha sala virou um estádio de futebol. Todo mundo gritando, batendo palmas, jogando caderno. Aí quando o professor não conseguiu acalmar todo mundo, não são os dois bocotes que estavam rindo igual uns idiotas no canto? Igual uma hiena, não paravam nem um minuto? Os dois bobões era eu e a minha amiga. A turma ficou em silêncio e o sinal do intervalo tocou. Foi a turma sair de sala que o Miguel e o Gabriel começaram a discutir feio. Aí juntou uma roda de fofoqueiro em volta deles dois. Tu acha que eu e a minha amiga íamos ficar naquela muvuca? Só pra ver duas crianças se bater? É claro que sim, ainda ficamos na primeira fileira. Depois de uns 15 segundos xingando uma mãe do outro, o Miguel perdeu a paciência e deu um chute na perna do Gabriel. Chamou ele de merda e falou da irmãzinha autista dele. Em uma fração de segundos, o Gabriel invocou o Goku, o Jack Chan e o Karate Kid. Só deu um soquinho na cara do Miguel. Eu acho que foi tão forte e pegou no lugar tão certo que o Miguel caiu deitado no chão. E não abriu o olho não, ficou lá igual a Bela adormecida. Aí aquelas duas fofoqueiras x9, dedo duro do sétimo ano, que eu não vou falar o nome porque a mãe delas é advogada e vai querer me processar. É Maria Clara e Sofia. Elas falam da vida de todo mundo, eu não posso falar da vida delas aqui? Eu falo mesmo, as duas sonsas foram e chamaram a diretora. Falaram que a minha turma do oitavo ano estava todo mundo brigando. Resultado, minha turma ficou sem passeio, ouvindo o Bronca durante três horas, sem intervalo uma semana, o Gabriel foi suspenso e o Miguel foi direto para o hospital mais próximo. Oi. Enquanto a receita passa, vou fofocar para vocês do dia em que uma gangue do sexto ano quis bater em mim e na minha amiga. Quando eu e minha amiga fomos passar do portão para entrar na escola, tinha um grupinho de meninos e meninas do sexto ano brincando ali na frente. Eles ficaram atrapalhando o nosso caminho. E a minha amiga, com toda a classe do mundo, passou por eles jogando a cabeça de um para um lado, tacando a mochila na outra menininha, falando assim, dá licença que eu estou passando, dá licença. E as crianças se revoltaram. Tinha um menino que liderava aquela equipe. Ele era riquinho, mimado, atentado, cria de condomínio e só falava palavrão. Eu não vou falar o nome dele porque ele é uma criatura maligna, aí vai que atrair energia ruim para a minha casa. Assim que a gente passou por eles e esbarrou, o líder que estava falando que era uma praga, o Enzo, começou a falar que eles iam bater na gente. Aí a menininha do sexto ano, super revoltada, que só falava assim, mexendo o pescoço, ela estava falando que ia deixar a minha amiga careca. Na hora da saída, quando a gente pisou no pátio para ir embora, a gente só viu aquele bando de criança do sexto ano junta. E aqueles seres humanos em miniatura ainda estavam estressados. Aí a barraqueirinha, a mais estressada, estava batendo o palmo falando assim, a gente só está esperando eles dois chegarem. Tinha umas crianças com pedra na mão. E o Enzo se organizando com os meninos, falando que ia bater de mulão mesmo. Aí eu e minha amiga, representantes do Grêmio, maior e mais forte do que todas aquelas crianças que eles pimpolham, bons no argumento e cheios do deboche, fizemos isso aqui, ó. Demos meia volta, saímos correndo e fomos para a coordenação. Com muita atitude e revoltados, chegamos assim na sala da dona Valéria. Oi, dona Valéria. É que tem umas crianças do sexto ano que eles não entenderam muito bem uma brincadeira que eu estava fazendo com a minha amiga. E agora, eles estão causando uma algazarra. Só que a gente não fez nada, só demos uma esbarradinha neles. A coordenadora Valéria, como já conhecia a gente, e sabia que a gente não mentia para ela, levantou e foi lá no pátio. Aí ela chegou no ninho dos Smurfs, começou a brigar com eles, falou que era para deixar a gente em paz, que se tivesse mais uma reclamação, ia mandar bilhetinho para os pais das crianças. Oi. Vou contar para vocês o dia em que uma professora fez barraco comigo e com as minhas amigas. No final de todo o bimestre, a minha turma se reunia e fazia uma lista de café da manhã para todo mundo levar alguma coisa e a gente comer todo mundo junto na escola. Só que esse café caiu na aula da professora mais chata daquela escola. Que eu não vou nem falar o nome dela, porque agora que meus vídeos estão tendo alcance bom, esse vídeo pode chegar nela, ela pode me reconhecer e eu não quero nenhum processinho na minha escola. Gente, é Lidiane. Aí ela chegou na minha sala e começou a pressar a gente. Ela falou assim, seguinte turma, eu vou passar a atividade aqui no quadro e assim que eu terminar, vocês vão guardar tudo para eu explicar a maquiaia. No que ela foi na mesa dela para pegar a caneta, escorregou na água que a minha amiga tinha deixado cair mais cedo. Aí ela só fez isso aqui assim, ó. Oi. Na hora que eu e as minhas amigas vimos que ela só não tinha caído, porque ela tinha conseguido apanhar o braço na mesa, a gente começou a rir muito. Eu estava com refrigerante na boca. Aí eu fui rir, me engasguei, cuspi no meu uniforme e na minha amiga, saiu refrigerante pelo meu nariz, minha outra amiga estava comendo bolo. Ela foi rir da professora e começou a se engasgar. A gente sentou no chão de tanto rir e eu chorando. No que a professora Lidiane viu a zona, ela começou a humilhar a gente. Falou que a gente não ia dar certo na vida. A gente perturbava todas as aulas dela porque a gente não parava de rir. Que tinha que separar nós três, senão a gente ia atrapalhar o resto da turma. E agora que eu estou parando para prestar atenção no que ela falou, gente, ela estava certa. A gente não conseguiu parar de rir. A professora gritando horrores na nossa cabeça, parecendo um circo. Aí a professora tirou dois pontos nosso e depois que já estava tudo armado e cada um já tinha ido para o seu lugar, ela me botou no meio da sala, a minha amiga num canto e a minha outra amiga no outro. E essa professora ainda esculachou a gente na reunião de pais irresponsáveis. Aí minha mãe ouviu aquele bando de reclamação, chegou em casa e perguntou o que tinha acontecido. Aí eu fofoquei, né? Tudo. Aí adivinha só? Minha mãe começou a rir também. Oi. Enquanto a receita passa, vou fofocar para vocês do dia em que a professora zerou a prova da metade da minha turma. O pessoal da minha sala, quando chegava a semana de provas, tinha um grupinho no WhatsApp, aonde seriam passadas todas as respostas da prova. Só quem não participava desse grupo eram os nerds, porque eles eram fofoqueiros, cínicos e queridinhos dos professores. Iguais a mim. E além dos nerds, tinha uma menina também. Eu não vou falar o nome dela, porque de vez em quando ela vê o meu stories no app vizinho, mas não me segue não, sonsa. E lá eu dou o complemento das histórias aqui. Aí ela vai saber que eu falei dela e vai ficar muito bolada. Larissa, gente! A dona Marcia não estava mais aguentando a gente. Aí colocou essa menina na nossa turma. Qualquer act que a nossa turma fizesse, a diretora já estava sabendo. A professora que ia aplicar a prova naquele dia, eu já falei o nome dessa professora aqui e contaram pra ela. Mas não deu em nada e eu vou falar de novo. É a Alessandra! Ela estava suspeitando da minha turma, porque ela dava matemática. Ela era uma professora enjoada, chata, e a gente só estava tirando acima de oito com ela. E ela sabia que a gente era burro, então não tinha como tirar mais de oito. No momento em que ela começou a suspeitar, ela conversou com a Larissa. A Larissa, aquela bocuda, contou pra professora que a gente estava mexendo no celular na última prova. Como eu era um nerd bagunceiro, eu já tinha me ligado e falei assim, vai todo mundo se ferrar, quer ver? Gente, não deu outra. Ela passou a prova, cagou, deixou todo mundo colar, virou nos nerds. Eu, a Larissa e uma amiga minha que eu tinha avisado, todo mundo colou. E sabe o que aconteceu? Era uma prova toda de múltipla escolha e ela fez uma prova única pra todo mundo. Ou seja, as questões que tinham na minha prova e na de todo mundo eram únicas. Ninguém mais naquela sala tinha a mesma questão. O povo que colou, zerou a prova! E no dia de entregar a prova, a professora olhou pra gente, falou o nome das oito pessoas que não tinham zerado a prova e que o resto da turma ia ter que fazer uma recuperação porque todo mundo zerou. E uma das coisas que ela falou pra minha turma é que nem pra colar a gente servia. E era verdade! Oi! Gente, eu vou contar pra vocês do dia em que eu fui numa festa e deu tudo errado. E no final, ainda teve briga. A festa começava às seis horas da noite. E como eu sou uma pessoa muito pontual, eu cheguei faltando dez minutos. Dez minutos pras oito! E quando eu cheguei no portão da festa, eu já vi que a situação tava um pouco fora de controle. Só no quintal já devia ter umas cinquenta pessoas. Até eu encontrar os meus amigos, eu vi de tudo. Vi a gente passando mal. Um monte de gente se beijando, se agarrando. A casa tava uma zona. O banheiro tava podre. Depois de rir horrores e comer muito, a dona da casa começou a fazer um escândalo. Alguém tinha jogado chicletes no cabelo dela. E dali pra frente, foi só pra trás. A festa virou um caos. A namorada de um menino viu ele pegando outra menina. Mas ela não bateu na menina não. Ela bateu nele. Eu achei foi bom. Mas infelizmente separaram muito rápido. Aí a menina, dona da festa, e eu não falo o nome dela porque ela me segue no TikTok. É Ana Júlia, gente. Ela me odeia e só me contou pra essa festa por causa do irmão dela. Falei, tô leve. Ela com o cabelo cheio de chicletes desligou o som e começou a dar esporro em todo mundo. Campainha toca. Sabe quem era? Os pais da Ana Júlia. E o pai dela começou a expulsar todo mundo. Aí os meus amigos focoqueiros ficamos pertinho do portão do lado de fora. Chamando o Uber e só aqui, ó, ouvindo a popoca. Ele foi falar com o garoto e o garoto falou assim, não me encosta a mão, eu só saio daqui quando o meu Uber chegar. E o pai dela falou assim, você vai sair por bem ou por mal. Aí o garoto que já devia ter uns 20 anos na cara deu um empurrão pro pai dela. Eles começaram a se bater muito. O pai da menina por ser mais forte conseguiu jogar ele pro lado de fora do portão. Os amigos do garoto do lado de fora vendo que ele tava todo machucado começaram a ameaçar o pai dela. O pai dela foi trancou o portão e ligou pra polícia. O resto da história eu tive que saber pelos outros porque a porcaria do Uber chegou.